Salve, salve galera, boa tarde, bom dia, boa noite, diretamente aqui do Camarim da Tchela pra ensinar ou dar uma dica, porque é longe de mim, mas dar uma dica pra vocês que estão fazendo lives como é que você vai colocar o seu QR Code dentro da sua live, tá? As pessoas estão perguntando bastante aqui como é que a gente faz essa brincadeira e eu vou tentar explicar pra vocês Bom, basicamente você precisa compreender só duas coisas, aliás, muito mais que duas, talvez umas duas mil, mas enfim Você precisa, pra colocar um QR Code, de um frame vazado, o que é um frame vazado? É como se fosse uma placa de vidro com um adesivinho do QR Code grudado ali de um dos lados que você quiser, tá? É isso, isso que é o foco do vídeo O outro segundo foco, o que é menos importante, mas também que faz parte, é o seguinte É falar dos outros programas que você precisa usar pra você fazer a tua transmissão aí E também a edição desse QR Code, certo? Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre esses programas, porque eu já imagino que você que tá se metendo a besta a fazer uma live Ou uma videotransmissão, você já tenha conhecimento de alguns programas que você queira usar E que já use, enfim, já tenha uma habilidade com eles, tá bom? Então meu foco basicamente vai ser como, usando um editor de imagens, você faz o seu QR Code e cola ele na sua live, tá bom? Então por isso eu vou citar aqui outros programas Vou citar aqui o Photogimp, que é um similar do Photoshop Que você pode baixar e instalar qualquer sistema operacional, tá? Por isso eu tô citando ele E também o OBS Studio, que é que no caso aqui a gente usa pra fazer as transmissões da nossa live, tá bom? E aí se tudo der certo Santinho, Papai do Céu ajudar A gente vai testar no final Com o celular como é que é que esse QR Code funciona, tá? Então vamos lá, estamos aqui no meu computadorzinho velho E vamos lá A primeira coisa que você vai precisar é entrar na internet e procurar um gerador de QR Code Aqui basicamente eu já tô sugerindo esse daqui porque tem uma razão Bom, primeira coisa eu vou fazer o seguinte Primeira coisa é o seguinte, já que você criou o seu evento no Simpla No Eventbrite, sei lá onde, no Catraca Não sei onde você vai achar, criou esse link, esse evento Você vai ter um endereço de URL, ou seja, um endereço de internet, tá? Aqui no caso eu peguei aqui no WhatsApp Então, Ctrl C, tá aqui a minha URL, tá? Eu vou sugiro que vocês entrem nesse QR Creator Por quê? Tem uma questão aqui bastante importante que é a seguinte Quando você coloca, você vai gerar alguns geradores de QR Code Eles não dão a opção de você criar um URL curto Um QR Code simplificado E por que que isso é importante? Olha aqui no caso, eu vou mandar gerar um QR Code Você viu que eu coloquei o endereço aqui na tela E você vê que apareceu aqui cheio de detalhe, tá vendo? Percebam se eu colocar o URL curto ou shorten o URL como eu preferir Vocês percebam que além de diminuir o tamanho do QR Code Eles diminuíram a quantidade de detalhe Por que que isso é muito importante? Porque às vezes as pessoas estão assistindo em suas TVs, nas suas telas E não importa, com baixa resolução Isso vale pra TV de LCD ou TV de plasma Que tem uma resolução e um contraste menor E quando o cara vai passar o leitor lá de QR Code Em função do tamanho que tá, ele não consegue ler Então é a mesma coisa que se você colocasse uma coisa que não vai servir pra nada Então a sugestão, a grande dica é Usem um gerador de QR Code que faça um QR Code curto Como esse daqui, tá bom? E aqui você vai salvar o formato que você quiser, tá? Ele dá essas opções de EPS, JPEG e IPNG Né? Todos são ótimos, tem ótimas compactações Mas tudo bem Estou lá aqui com o meu QR Code Vou clicar em Download E salvo o meu download Aqui você vai ver que ele mostrou que o meu download está concluído Ah, não vai dar mais tempo Mas enfim Eu fiz o meu download ali, tá? Beleza Segunda etapa da bagaça Eu já tenho meu QR Code pronto Definido, tudo lindo, certo? Segunda coisa da bagaça É você ter um editor de imagem O mais conhecido do mercado Infelizmente ou felizmente É o Photoshop Se você já tem habilidade com o Photoshop Praticamente as etapas que eu vou fazer aqui adiante São meio bestas Você pode até passar aí no vídeo Mas se você ainda não tem nenhum conhecimento É para essas pessoas que eu estou fazendo o vídeo Tá bom? O programa que eu sugiro para você baixar E que não tem licença E que roda lindinho em qualquer computadorzinho velho Na boa É um programa chamado Fotogimp Ele é similar Ele é um poderosíssimo editor de imagem Que funciona muito bem em qualquer plataforma Seja Mac Seja Linux Que é o meu caso Seja Windows Que talvez seja o seu caso Tá bom? Então você vai entrar na internet Aqui até deixei Um site Um site separadinho aqui Que mostra Aqui eu vou colocar aqui Para ver se aparece aqui O endereço do chapa ali Para você qualquer coisa copiar Aqui ele mostra exatamente Como que instala o Fotogimp Tá? Tem lá um endereço Se você quiser Não tiver esse conhecimento De edição de imagens Você pode entrar nesse endereço aí Da internet E instalar esse programinha aqui Bonitinho Que chama Fotogimp Para Windows nesse caso Mas ele tem também Aí você pesquisa aí na internet Tem aí para as outras plataformas também Tá bom? Bom, eu como já tenho instalado o Fotogimp Vamos lá na parte que interessa Ele tá aqui abertinho Que eu já preparei Tá? Eu vou Tô gravando aqui Eu tava fazendo um pré-teste Né? Pra não ficar dando muito gato Bom, vamos lá Começar do zero Quando você abre o programa Aparece essa tela aí Que é uma tela padrão Do Fotogimp Tá? Aí você vem aqui em arquivo Nova Arquivo nova Pronto Bom, nessa medida Que você tá vendo aqui na imagem Você tem 1920x1280 Obviamente você já sabe Do que eu estou falando Né? 1920x1280 pixel É o formato Full HD Como é que eu sei essa medida? Que medida eu vou usar? Essa daqui é uma imagem Full HD Ou seja, quando você for fazendo uma transmissão Se você estiver usando uma imagem Full HD Obviamente você vai precisar de uma banda de internet Mais maior pra fazer esse upload Pra live funcionar Se você vai fazer mais baixo A internet vai funcionar melhor Então A dica aqui é você saber o tamanho do vídeo exato Que você tá enviando Tá? No caso aqui Se eu colocar aqui Por exemplo 1280x720 pixels Px pixels Tá vendo? Aqui eu posso alterar o tamanho que eu quiser Mas o ideal é trabalhar em pixels Tá? Eu tenho o tamanho HD 1280x720 é HD Tá bom? Aí eu venho aqui em opções avançadas Isso também no Photoshop é muito parecido Tá? Não é igual Mas é muito parecido Eu escolho uma resolução A resolução que eu sugiro que você use aqui É pelo menos 72 pixels Porque se você usar menos que isso Pode ser que você vai ter problema Na hora de ler o QR Code Tá? Esse pra ele é o padrão Mas você pode usar um pouquinho mais Não tem problema Tá? Põe aí O tamanho que você quiser Porque Esse é um frame muito pequeno Então Fica leve Não afeta em nada Tá bom? E aqui Aqui é o grande pulo Preencher com Aqui em preencher com Ele vem como padrão O branco Mas aqui você vai colocar O padrão aqui No caso Transparência Tá bom? Criei Tá bom Ele tá aí no formato HD Ele tá todo quadriculadinho Assim Eu não sei o teu grau De De conhecimento Mas obviamente É assim que ele representa Uma foto transparente É toda quadriculada Tá? Então isso aqui é transparente Tá? Acredite Bom E o que eu faço? Eu vou lá Então Perceba que aqui em cima No cantinho da tela Eu só tenho No cantinho superior esquerdo Eu só tenho Um quadriculadinho Ou seja Só tenho uma aba Perceba que eu vou abrir Uma segunda Arquivo Abrir Abrir o que? Abrir a minha E eu já baixei Aqui Tá? Eu já baixei Em algum lugar aqui Que eu acredito Seja imagens Sei lá Onde é que eu baixei Downloads Pim Tava lá em downloads O bestão aqui Não prestou atenção Tá? Então beleza Downloads Eu vou em downloads E mando Abrir Abrir o QR Code Nesse caso aqui No Photoshop Também é assim Tá? Ctrl A Aliás Enfim No Photoshop Você seleciona De outro jeito Mas Você seleciona Usando uma ferramenta Que eu não quero mostrar aqui Porque não é o caso do vídeo Tá? Ctrl A Ctrl C Ou seja Selecionei com Ctrl A Ctrl C Eu copiei Aí eu vou lá Na minha imagem E dou um Ctrl V Nossa Mas tá grande Esse QR Code E como que eu faço? Bom Você vai lá no QR Code Na abinha do QR Code Vai aparecer ele aqui Aí você vem Imagem Redimensionar imagem E aqui eu ponho O tamanho que eu quiser Tá? Eu não tô preocupado Aqui com Ctrl A Pra selecionar Ctrl C Pra copiar Aí eu vou lá Na aba superior esquerda Aqui E dou um Ctrl V Aí aqui eu pego Essa ferramentinha Aqui no canto superior esquerdo A ferramenta de movimento E vou movimentar Pra onde eu quiser Tá vendo? Vou colocar ali No cantinho Muito bom E aí O que que eu faço? Aqui Ele tá selecionado Lá você vai ver Que ele tá selecionado Eu venho Camada Para a nova camada Ou seja Eu vou copiar Esse negócio Esse QR Code Para essa camada Para uma segunda camada Se você olhar No canto inferior direito Você vai ver Que agora Aqui onde tá o mouse Eu tenho duas camadas Eu tenho a camada do fundo E a camada do Ó Eu tenho duas camadas Ó Que eu posso visualizar Ou não as camadas Tá vendo? Eu tenho duas camadas Como eu fiz a besteira De colocar esse QR Code Grande aí no meio Eu tô apagando aqui Tá? Eu vou apagar Pronto Apaguei Bom Aí eu já tenho Meu QR Code No meu frame Tá montadinho Certo? Aí o que que eu tenho que fazer? Eu posso ainda Se você quiser Dar uma caprichada Entrar na internet Não sei o seu nível de conhecimento Mas aí vai de cada um Tá? E baixo aqui Ó Uma imagem Por exemplo Do site De onde eu tô criando O evento Sei lá Aqui no caso É Eventbrite Então eu tô criando Pegando o logo Da Eventbrite Mas você pode pegar outro Não tem problema Vou pegar esse aqui Bonitinho Aqui Sei lá Tá vendo? Pega aqui Essa login Aqui ó Clica o botão direito Salvar a imagem Como Vou lá Imagem Mando salvar PNG Ok Salvei Aí eu vou lá No meu Gimp No meu foto Gimp Passo arquivo Abrir E aí eu venho aqui Imagens né besta Imagens Não é esse aqui não É esse aqui Average Brice Tá? Aqui tinha outra Que eu vou usar esse aqui Bom Vou usar esse aqui Com fones Bem beleza Aí beleza Eu usei Peguei a imagem Vou dar um Contro Note que aqui em cima No canto superior esquerdo Eu tenho três abas agora Eu tenho a aba Do onde eu estou trabalhando Eu tenho a aba Do QR Code Eu tenho uma terceira aba Que eu acabei de abrir Que é do Eventbrite Tá bom? Eu tô passando rapidamente Assim Porque a ideia aqui Não é ensinar Ninguém fazer Fazer edição de imagem Mas você pode Obviamente Usar esse vídeo Pra fazer Caso você não tenha Esse conhecimento prévio Tá bom? Então eu mando Ctrl A Seleciono Ctrl C E vou colar lá Pra ver Ctrl V Nossa Mas tá grande Vou dar um Ctrl Z Que é pra esquecer Aí eu vou fazer A mesma coisa Vem aqui Seleciono a aba Da imagem E venho aqui E faço assim Redimensionar a imagem E vou redimensionar Pra baixo Ou seja Vou diminuir Essa imagem Redimensionar Aí eu dou Ctrl A Ctrl C E aí venho aqui Nessa aba Que tá vazada E coloco o Ctrl V Aí eu pego No canto superior Esquerdo Essa ferramenta De movimento E arrasto Para cá Vai ficar Bonitinho Certo? Bom Feito isso O que que eu tenho Que fazer? Eu tenho que achatar Essas 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 Ah Outra coisa Que eu não mostrei Importante Aqui no canto Inferior direito Vocês vão ver Que tem uma Imagem aqui Diferente Tá vendo? Seleção Flutuação Flutuante Uma coisa assim Que tá escrito aqui O que que eu tenho Que fazer? Eu tenho que criar Uma camada nova Porque cada vez Que eu crio Uma camada nova Eu vou prendendo As coisas Nessas camadas Tá? Então eu venho aqui Em camada Para a nova camada Eu já fiz isso Antes Vou fazer de novo Pronto Agora se você olhar Aqui no canto Inferior direito Você vai ver Que são três camadas Iguais Aí o que que eu faço? Camadas Eu venho aqui Na função camadas E coloco assim Camada nova Desculpa Imagem Combinar camadas visíveis O que que eu tô fazendo? Eu vou juntar Tudo isso Numa coisa só Veja aqui Que no canto Inferior direito Eu tenho três camadas Uma, duas, três Quando eu dar Ou combinar Olha o que vai acontecer Ela virou Uma imagem só Feito isso No Photoshop É só mandar salvar No Photoshop Você tem que mandar Exportar 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 como? Aí eu vou por aqui Assim ó É Sei lá Vou por qualquer nome Tá? Tela E isso aqui É a coisa mais importante Você vai ver Que a extensão do arquivo Tem que ser PNG Por que? PNG é o formato Que permite Que você faça As imagens transparentes Se eu mandar salvar Num formato Que não seja PNG Ele simplesmente Vai printar Tudo de branco Vai ficar o QR Code Lá Mas a parte Que é transparente Vai ficar em branco Aqui não é o caso Então você tem que usar PNG Essa é a dica Aí escolho o lugar Que eu quero Que no caso A área de trabalho E mando exportar Ok As opções Ele vai dar É só dar ok Pronto Certo? Fecha o fotogimp Pronto Fechei o fotogimp Fechei Voltei O estágio zero Terceira etapa Do vídeo Mostrar pra você Que eu uso Um programa Que no caso É o OBS Studio Tá? Que é um programa Que você Obviamente Deve ter o seu programa De preferência Pra você fazer As suas transmissões Eu só vou usar Aqui nesse caso Que é pra você Entender Como é que eu faço A bagaça Funcionar Tá bom? Bom Deixa eu só Resolver Uns B.O.s Aqui Bom Primeira coisa Que eu tenho que fazer É o seguinte Tá vendo aqui Meu OBS Tá tudo funcionando Eu posso Aqui no OBS Não é o foco Mas enfim Basicamente O que eu tenho que fazer No OBS Aqui eu já tenho Umas coisas pré-salvas Mas Ignora o que já Tá feito lá Só veja o que eu vou Fazer de novo Porque você pode Usar isso na sua live Você simplesmente Cria uma cena nova Aqui no canto Inferior esquerdo Você põe uma cena nova Aqui ó Cena nova Pronto Ok Nessa cena nova Veja que a fonte De dado Aqui ele abriu Aqui pra mim Então eu venho aqui Clico Nessa fonte de dado E aí eu venho aqui Vou colocar aqui Imagem Que imagem Eu vou colocar Vou colocar aí Qual a imagem Posso deixar aquele nome Lá mesmo Se eu quiser Eu posso botar um nome Posso botar um nome E dar ok E aí aqui Eu vou localizar a imagem Que eu já sei Que tá lá na minha área De trabalho E vou colocar ali O tela Ok Ok Olha lá o que ele fez Tá vendo que o meu frame Já apareceu ali Com o meu QR Code Por que Porque ele é transparente Então por que Que tá aparecendo preto Porque eu tô vendo O fundo da tela Que não tem nada Como é que eu faço Aqui no OBS Você ainda vai colocar Nesse mesmo lugar Aqui você vai colocar Uma segunda fonte Que é uma fonte De mídia Pode ser Ou a câmera Você põe o que você quiser Tá Aqui no caso Eu vou colocar Uma Sei lá Vou colocar um vídeo Uma fonte de mídia Qualquer Eu vou pegar esse vídeo Que já tá aqui Pré-selecionado Você pode anotar Qualquer um Enfim Não importa Isso aqui é só Pra efeito de teste Tá Aí agora Você viu que sumiu O negócio lá Como é que eu resolvo isso Sim Vocês estão vendo Aqui na fontes Aqui em fontes Que a foto Veio pra baixo do vídeo Eu tenho que jogar O vídeo A foto Pra cima do vídeo É só clicar E arrastar pra cima Ou melhor Colocar o vídeo Pra baixo Fez a bagaça Olha aí Que lindo Tá funcionando Tá vendo Então vamos supor Que essa fosse A minha transmissão E agora O teste Que eu vou fazer Que é o que Eu vou pegar Aqui o meu O meu Celular Tá Eu vou entrar Aqui no programinha Que eu tenho Aqui também Que é um Programinha Muito simples Que chama QR Code Reader Você baixa Na Play Store Vou pegar Aqui meu celular Tá aqui pronto Pra ler O meu QR Code E vou apontar Para o Para o Eventbrite E aí a gente Pronto Aí o que que vai acontecer Olha aqui Você vê aqui Na câmera Espera aí Que eu vou localizar Tá vendo É tudo ao contrário O raciocínio aqui Não é fácil Não Olha lá O QR Code Que eu gerei Tá vendo Acabou de carregar Lá no Eventbrite E ali Obviamente Já está configurado Então já estão Configuradas A maneira Como você Vai É A maneira Como você Vai É Vender o seu produto Aí seja Doação Seja o que for Tá ok Então o vídeo Era esse Desculpa aí Que ficou um pouquinho Longo Mas é que é difícil Falar de uma coisa Tão cheia de detalhes Espero que esse vídeo Tenha ajudado você Boa sorte Boas vendas E sucesso Que isso que é que interessa Valeu Obrigado Vamos fechar Tchau Tchau